Mãe do Céu Em mim está toda a graça do caminho e da verdade. Em mim está toda a esperança da vida e da virtude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Portanto, seja esta Santa Missa uma Santa Missa em ação de graças. Por tudo aquilo que o bom Deus nos concede nesses nossos anos de vida. E assim também por todas as pessoas que nos sempre fazem bem. Isto que queremos realmente colocar nesta Santa Missa. Os nossos santos anjos do guarda estão conosco. Eles dirigem os nossos passos em nome de Deus, o Netrino. E também vão dirigir todos os passos que Deus ainda nos concede na sua bondade, no seu amor. Para celebrarmos dignamente esses santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, Erogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que preparastes no coração da Virgem Santa, Santa Maria, uma digna morada para o vosso Filho e um santuário do Espírito Santo, dê-nos um coração puro e dócil, para que, observando fielmente os vossos mandamentos, vos amemos sobre todas as coisas e socorramos generosamente os irmãos nas suas necessidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Judite. Todo o povo, naqueles dias, ficou maravilhado, e, inclinando-se em adoração a Deus, disseram numa só voz, Bendito sejas, Senhor nosso Deus, que hoje aniquilaste os inimigos do vosso povo. E Osías disse a Judite, Bendita sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo, mais do que todas as mulheres da terra. E bendito seja o Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, que te conduziu para esmagar a cabeça do chefe dos nossos inimigos. Nunca mais deixarão os homens de celebrar os teus louvores e recordarão eternamente o poder de Deus. Deus exalte para sempre o teu nome e te recompense com os seus bens, porque não hesitaste em expor a tua vida por causa da humilhação do nosso povo, mas vieste afastar a nossa ruína, procedendo com rectidão na presença do nosso Deus. E todo o povo respondeu, Amém, Amém. Quando chegaram à sua casa, exclamavam todos numa só voz, dizendo, Tu és a glória de Jerusalém, tu és a alegria de Israel, Tu és a honra do nosso povo. Palavra do Senhor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A sua misericórdia se estenda de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço, e dispersou os soberbos. Terubou os poderosos de seus tronos, e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, e aos ricos despediu de mãos vazias. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Bendita seja a Virgem Maria, que trouxeste em vosso ventre o Filho do Eterno Pai. Aleluia, 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 Dominus Vobiscom, Lectio Sancte Evangelii Secondum Lucam, Naquele tempo, enquanto Jesus falava à multidão, naquele tempo estão junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas e Maria Madalena. Ao ver a sua mãe e o discípulo predilecto, Jesus disse à sua mãe, Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Verbum Domini Gostaria de imanuar a consagração e o marco do coração de Maria. A primeira consagração aconteceu lá na cruz, que Jesus mesmo fez esta consagração do seu discípulo à Nossa Senhora. E Ele quer renovar isto através dos séculos, até o fim de toda a humanidade, de cada um de nós. Oh, coração imaculado da Virgem Puríssima, Maria, nossa mãe, e o pobre pecador, encerro o meu coração fraco, manchado pelos pecados em vós. Acolhei-me para sempre, segurai-me firmemente, e nunca mais me largueis do vosso poder amoroso, para que eu seja protegido de mim mesmo e aconchegado na vossa misericórdia. Consagro-vos toda a minha vida e a minha morte, todos os meus pensamentos, palavras e atos. Aqui podemos incluir aquelas pessoas, é tudo aquilo que nós queremos também consagrar à Nossa Senhora. Quero amar como vós há mais, quero sacrificar como vós sacrificais, quero silenciar como vós silenciais, quero perdoar como vós perdoais, e quero ser assim como vós quereis que eu seja, a fim de que me possais guiar ao meu Senhor e Deus, ao seu coração amoroso, que é a meta e a felicidade de todos nós. E também a vós, santos e grandes anjos, peço que vos lembreis desta minha consagração a Maria, que me admoesteis, me advertais, me guieis e nunca mais me deixeis cair. santo e fiel anjo da guarda de todos os vós, auxiliadores e irmãos celestes, acolhe-nos como um grão de semente que é confiado à vossa custódia e cuidado por vós a lhe dar fruto para a eternidade. imaculado coração de Maria, sinto-nos a salvação. santo e fiel anjo da guarda de todos os vós, santo e fiel anjo da guarda de todos os vós, somente a salvação. santo e fiel anjo da guarda de todos os vós, santo e fiel anjo da guarda de todos os vós, Amém. 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 Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, É verdadeiramente nosso dever a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Na vossa infinita bondade, deixe-se a bem-aventurada Virgem Maria um coração sábio e dócil para fazer sempre a vossa vontade, um coração novo e humilde para imprimir-nos nele a lei da nova aliança. Um coração simples e puro e a tornou digna de conceber virginalmente o vosso Filho e de vos contemplar eternamente na visão celeste. Um coração firme e vigilante para suportar corajosamente a espada de dor e esperar fielmente a ressurreição do seu Filho. Por isso, como os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Sanctos, 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 Dominos, Deus Abaú, Sanctos, 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 Sanctos Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores porque tais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor como o poder do Espírito Santo e não se sais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura Humildemente vos suplicamos, Senhor santificai pelo Espírito Santo estes tons que vos apresentamos para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que nos mandou celebrar estes mistérios Na noite em que Ele ia ser entregue tomou o pão e dando graças abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos Dizendo Accipite et manducate ex hoc omnas Hoc est enim Corpus meum Quod provo bistraditu No Ou Quodam Verde TIP De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo, Accipitet bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, no ied eterni testamentem, qui provobis e promultis e fundetur in remissionem peccatorum, oc faci te in miam commemorazione. MISTERIO DA FÉ Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda cordialça, nós vos oferecemos em acção de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vide nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo, faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, como a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus. Os penham enterados, como São José, seu Esposo, os penham enterados apóstolos e gloriosas mártires, como São Teotónio, nossos anjos da guarda e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmei a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, como vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, António e todos os Bispos e Ministros Sagrados, e todo o povo por vós, Redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignaste de reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de Misericórdia, a todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perubação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que se estejas como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cuidado-lhe, cuidado-lhe, nobre-nobre-estado. Felizes os convidados para sair do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. 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 Amém.